Daqui a pouquinho, imagens da caravana Coca-Cola para você que acompanha o nosso trabalho aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Muito boa noite a você que acompanha o Notícias de Porto Feliz e região. Daqui a pouquinho a gente já vai começar mostrando aí para vocês imagens da caravana Coca-Cola aqui em Porto Feliz neste domingão, gente. A você que acompanha a nossa transmissão, meu muito boa noite. Ruas lotadas aí para a passagem da caravana Coca-Cola aqui em Porto Feliz. E vamos transmitir aí para vocês imagens da caravana Coca-Cola que já começou, já saiu do Cemex. E agora vai passar pela Getúlio Vargas aqui no bairro Bambuco. Definitiva imagens da caravana Coca-Cola. Boa noite, Porto Feliz. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, seguidores. Caravana Coca-Cola em Porto Feliz. Vamos transmitir em duas etapas aqui no início da caravana e na Praça da Matriz, na região central da cidade. Com vocês, Caravana Coca-Cola, dois mil e vinte e três. Vamosисс! Boa noite, hi ligo! Boa noite, tudo no início. Boa noite, revisione! Boa noite, hands-o, go! Boa noite, reais, boa noite, verse nu no início. Boa noite, ROZ! Boa noite, incidente, difficulties. Boa noite, Ground? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL